Eu sempre fiz tudo por você Eu sei que na hora certa um novo amor vai chegar Aí pode ser tarde, você vai se arrepender Agora que eu tô bem, eu falo assim pra você Não cuidou, me perdeu, quem tá bem agora sou eu Me curei e você viu, mas a coisa que vai Tenho saudade do buder, de você não tenho não Papo inferno, fim de papo, vai curtir sua solidão Não cuidou, me perdeu, quem tá bem agora sou eu Me curei e você viu, mas a coisa que vai Tenho saudade do buder, de você não tenho não Papo inferno, fim de papo, vai curtir sua solidão Eu sempre fiz tudo por você, você bola nem deu Hoje eu tô pagando, cara, amanhã pode ser você Vou beber, fechar o bar, até a soridão passar Por sei que na hora certa um novo amor vai chegar Aí pode ser tarde, você vai se arrepender Agora que eu tô bem, eu falo assim pra você Agora eu quero ver Não cuidou, me perdeu, quem tá bem agora sou eu Me curei e você viu, mas a coisa que vai Tenho saudade do buder, de você não tenho não Papo inferno, fim de papo, vai curtir sua solidão E não cuidou, me perdeu, quem tá bem agora sou eu Me curei e você viu, mas a coisa que vai Tenho saudade do buder, de você não tenho não Papo inferno, fim de papo, vai curtir sua solidão Não cuidou, me perdeu Ha, 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 ha Ha, ha, ha